Não foste mesmo tu que roubaste o dinheiro da minha vida? Uma coisa é eu querer ver a Maria na miséria. Outra, bem diferente, é eu fazer por isso. E eu não fiz nada. Vítima injustiçada. Sabes qual é a tua sua? Diz lá. E que eu não te resisto. Cala-te e beija-me-te. Mulher apaixonada. Onde é que vais? Eu gostaria muito de ficar aqui contigo o dia todo, mas... não vai dar. E grande mentirosa. Eva é a maior desilusão da vida de Jorge. Hoje, vidas opostas. Unidas pelo destino.